Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacilds E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago pra vocês mais uma rapidinha de MCPE Sim galera, só que antes de começar rapidinha Eu queria muito pedir o apoio de vocês Deixando aquele likezão maroto no vídeo, beleza? Bom galera, olha só, o que saiu hoje foi mais uma notícia aí Do novo servidor que está vindo pro Minecraft Pop Edition O Mineplex PE E saiu um tweet do William Que provavelmente é um dos organizadores do servidor, tá? E no tweet ele diz o seguinte galera Alguém sabe que jogo é em PE E então ele disponibilizou essa imagem Onde tem quatro times, tá? O time azul, o time amarelo, o time verde E também o time vermelho E aí vem a dúvida galera Será que essa imagem é do Skywars Team Ou é do Micro Battle? Então eu queria muito que vocês deixassem nos comentários Qual minigame vocês acham que é essa imagem, beleza? Mas não acaba por aí não Eu descobri galera, que o servidor deles já está online Sim galera, o servidor deles está online Um pouquinho pra que ele apareça online aqui Vocês vão ver que ele já está online galera Porém, ele ainda não está funcionando, né? Provavelmente eles devem estar quase terminando o servidor E o mais rápido possível deve estar liberando aí o servidor novinho pra gente Como vocês viram, tá aqui oscilando, né? Ele fica online e fica off Porque provavelmente eles estão fazendo textos, beleza? Bom galera, a rapidinha de hoje foi essa Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele likezão maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Fui!